Não, não há arrependimentos a posteriori. A frustração com o que não se consegue fazer não é igual a arrependimento. São só lições para o que temos de fazer a seguir. Agora, também não vale a pena dizermos porque não se conseguimos tudo, mais valia não termos conseguido nada. Isso seria uma armadilha terrível. E a democracia não é feita dessa desistência do país e dessa desistência das condições concretas de vida do povo. É feita de um horizonte largo, que eu acho que o Partido Socialista compromete absolutamente, e é feita também das conquistas cotidianas que permitem que as pessoas tenham a vida um pouco melhor. Fico a faltar tanta coisa. Há uma que é particularmente dura que é a questão da habitação. Sobre mim não sei. Sobre o Bloco, acho que o Bloco é a força política que nunca hesitou em correr riscos para responder ao povo. E eu acho que isso é muito importante. Pusemos sempre à frente as nossas decisões, a coerência da proposta sobre as condições concretas de vida das pessoas. E isso é muito importante. E nos momentos mais difíceis, em que tomámos decisões que sabíamos que do ponto de vista partidário nos podiam penalizar, nunca houve ninguém na direcção do Bloco de Esquerda que achasse que por um motivo oportunístico, partidário, valia mais fazer o que estava politicamente errado. E isso eu acho que é... isso faz-me sentir muito bem onde estou. A Joaquim António Costa está focada apenas numa coisa, que é o PRR. Os fundos europeus serem executados e ter obra feita para mostrar. Isto tem dois problemas. O primeiro é que, entretanto, as condições de vida das pessoas estão a degradar e as pessoas não podem esperar pela obra feita. Por outro lado, esta obra feita numa economia mais degradada é o quê? O PRR paga betão, paga até equipamentos, mas não paga salários. E isso torna este momento político particularmente complicado. Porque é um momento político em que há, na verdade, problemas graves de irresponsabilidade do governo e de entorces até ao Estado de Direito, ao mesmo tempo que há um problema grave de falta de resposta à necessidade da vida das pessoas e que a direita, tendo o mesmo programa económico do Partido Socialista, fala só de uma parte do problema e esconde a outra. Mas, para sermos francos, as pessoas não estão com os salários cada vez mais curtos porque a atuação do CIS foi indevida. A atuação do CIS ser indevida é gravíssima, mas o modelo económico também é um dos maiores problemas do nosso país. Se eleições, passado pouco mais de um ano, não parecem um cenário plausível, também é verdade que a paralisia do governo é absolutamente insustentável. E é por isso que eu digo que acho que António Costa vai ter que fazer mudanças grandes. Veremos se as faz. Se as fizer, julgo que a legislatura chegará até ao fim. Não estou a dizer que as fará para um caminho de esquerda necessariamente. Estou a dizer para um caminho de credibilidade do governo. Se não as fizer, enfim, a partir de determinada altura, se a degradação continua, a República sentirá que terá apoio popular para convocar eleições antecipadas. O Bloco de Esquerda está a recuperar, isso sente-se muito. Há sondagens que o mostram, que já mostram o Bloco ultrapassar a iniciativa liberal, mas enfim, as sondagens não são bem o campo que eu considero mais seguro. Há um campo mais seguro, que é a interlocução que temos com as pessoas. E há muita gente que, com medo da direita e da extrema direita, votou no Partido Socialista e que hoje está arrependida da maioria absoluta. E há muita gente que, não tendo compreendido porque é que o Bloco de Esquerda votou contra, não só o último, mas os últimos orçamentos do Partido Socialista, hoje, que vive as consequências desses orçamentos, percebe que tínhamos razão. O Bloco difere dos outros partidos no seguinte, bem, por um lado, temos muita transparência do nosso debate interno. Desse ponto de vista não somos, por exemplo, como o Partido Comunista Português. Mas o nosso debate interno não é feito em torno de nomes, é feito em torno de projetos políticos. Muitos outros partidos têm clivagens, desafios, partem-se com as pessoas a seguirem um nome ou outro nome. No Bloco de Esquerda isso não acontece, é sobre a linha política. Eu acho que isso significa que nós temos muito mais coesão interna e muito mais debate do que é fundamental. Não acho que isso significa que nós tenhamos mais tensões do que os outros partidos, muito pelo contrário. Eu acho que a Mariana está muito mais preparada do que eu estava, o que é importante quando iniciei as funções de coordenação. Tem mais experiência, acho que o Bloco de Esquerda hoje é diferente. Nós, nos últimos dez anos, tivemos o privilégio de falarmos com muita gente e termos programa construído pelos maiores especialistas das mais variadas áreas. Isso dá uma enorme consistência à nossa proposta e acho que a Mariana tem tanto a preparação como a combatividade que é necessária neste período que estamos a atravessar. Tenho a certeza que o fará muito melhor do que eu faria agora. Isto se for eleita na Convenção, que eu estou convencida que sim.